Você não fracassa, você desiste ao longo dessa jornada. E por quê? Um dos motivos de você desistir, é o que eu coloco, é o que eu falei, é você setar, você colocar uma expectativa, régua lá em cima, e você não estruturou essa sua meta, essa setar, colocar essa régua nessa altura, você não estruturou, você tem que colocar uma maneira que seja alcançável, mensurável, porque se você coloca uma coisa que é totalmente, que não é alcançável, você tende a fracassar, entre aspas, que é, você não vai atingir aquilo ali, você está com a expectativa extremamente fora da realidade, e aí você vai desistir.